e o cara tá jogando tudo dele quem é e eu não é não tem casa aqui é o homem squad aqui ó e nunca em cima não vamos no que a primeiro pegar uma arma em cima que já tem arma já pegaram minha arma velho mas o chador do que eu aí e tem cara que já velho ai eu corri daí eu não peguei uma arma minha internet caiu é o mesmo na hora botou agora e valeu valeu comigo aqui ó comigo o que eu tô sem trato aqui ó eu tô sem trato aqui ó tem um e mais um tem mais um Tem em cima ainda. Ele é... Ele é ponte-guard. Tem dois. Tem um de snow. Tem três caras aqui. Comigo, comigo. No andar de cima. Derrubaram eu. O bravo está em cima. O bravo está em cima sozinho. Está os dois em cima. Está os dois. Um está miado. Desceu, desceu, desceu. Um desceu. Derrubei um. No meu loot tem placa, Luquinha. O seu time-mate já escandou o seu cachorro. Espera para o revivio. As habilidades do nosso quarto está boa. Você vai voltar para a batalha. A zona de segurança está desculpa. Nós podemos chegar aqui. A tela é o bravo. Cadê o bravo? É, estou lá do outro lado. Cuidado aí, Santi. Você está aí só. Está embaixo, né? Não, ele está subindo. O cara está subindo. Ele está comigo, está comigo. Ele está atidoso. Beleza, estou indo, estou indo. Estou sem placa, estou sem placa. Tem placa aí, Luquinha? Luquinha, placa, placa, placa. O cara só escolheu eu para matar. Tem mais, tem mais, tem mais aqui para frente. Trap deploiado. Tô com... Tô com o MSP. A placa de revivio vai chegar em um minuto. Caralho, mano, dá uma... Vamos pegar o L e vazar. Não, tá. Ah, estou aqui na frente, Luciano. Vou pegar o L aí, Prato. Pegar aí. Pô, o que foi que matou o... Eu matei três aqui. Alguém matou outro ou não? Batei um. Dá esse acaso. Ah, então já foi. Já foi, já foi então. Ainda bem que eu peguei essa... Essa mech, essa outra mech aqui, hein, Luquinha. Porque ela é melhor que a minha primeira mech lá, hein. Ela tá ali, você roubou? Essa aqui tá melhor que a minha. Ainda assim? É. Essa é de dragão aqui. É a que tu pegou. É, a dragão tá melhor que a outra. O Airdrop está chegando. Pegou ela. Pô, alguém tem... Alguém tem um golpe de revivio. Eu não sei nada, mas eu não sei nada. 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 Eu vou dropar. Droparam. Só tenho cinco pretas só. Eu não sei nada. Eu não sei nada. Eu não sei nada. Eu não sei nada. É, eu não sei nada. É a placa aí. Hoje de manhã, acho que foi hoje, eu tava jogando a partida de madrugada, né? Mano, eu tava jogando em Blackout, a gente caiu lá em turbina, né? Na hora que a gente caiu em turbina, do nada meu, como é que o teletransportou lá pra, sabe pra onde? Pra cidade de Rio, mano, do nada. Faz essa aquilo pra mim aqui, eu trompo. Eu não tenho não, Kilo não. Krieg, né? Tem meia que 10 aqui, ó. Na caixa. Cadê? Tá com a Krieg? Pegar teu M4 é melhor. Vai comprar o gol, vai comprar o intro. H.S. Eu vou ver aí, né? Vou ver... Vou ver os caras jogando, né? Pra ver se ela é boinha mesmo ou não. Tem que avaliar bem avaliado, bravo. H.S. é aquilo, mano. H.S. que mata pro tiro, uma vez, e outra vez que tem que dar 3x pra matar, é isso. Ó o cara subindo no bagulho, ó. O cara subindo no prédio. Eu só peguei essa Krieg aqui porque eu testei ela antes, né? Viu o cara usando, roubei do loot. Ah, mas eu acho que uma arma que tá... Viu? Eu acho que uma arma que tá bem forte aqui, é a... A M2 lá, hein? M2 e a outra. É. Esse bandine aí, ó. Esse bandine aí é hack, velho. Esse bandine aí, ó. Esse cara não tá puro, velho. Ó, tá tirando, tá tirando, tá tirando aqui, ó. Booty, booty, booty. Pelo atirado eu vi que é booty. Esse bandine aí, ó. Eu já vi ele em outras partidas já, Eutron. Esse cara não joga limpo, mano. Eu achei que fosse bom que você não joga limpo, mano. Ó, tá queimando. Ó, mod stream. Mod stream da parada. Eu também vi, ó. Tava eu, Luquinha. Tava eu, Luquinha lagado. E mais outro, nem era Luquinha. Tava aqueles caras lá, tudo indo no mod stream. Sklade lá. Muito obrigado. Quem era, sabe o que era aquele outro que tava com a gente? Neste. Ah, era o Neste, mano. Mano, braço. O cara de mod stream lá, os caras não erram o tiro. Doido. Ah, não. O jogo tá cheio de hack, mano. Infelizmente. O terminal está pronto. Mano, os caras que colocam o mod stream agora, eu acho que são muito hack, mano. Mano, não é possível, porque os caras não querem, não querem quem está bom não, não sei lá pra parar ninguém. Por que que, viu? Na verdade, não deveria nem existir mod streamer, né? Isso é por que que o T-Vision coloca. Pois é. É só pro cara poder se esconder. É só pro cara poder se esconder. Mano, cara, os quadros de mod streamer. Tem que ser meio de perto mesmo. Tem que ser meio de perto mesmo. Por que? O aeródromo está começando. Bora, bora. A planejada reviver vai chegar em um minuto. O aeródromo está começando. Míssel, míssil, míssil. Eu pulei, eu pulei, quem confia? Quem confia? Vamos agrupar, vamos agrupar. Ó, tem L aí perto, cuidado, hein? Perto desse drape que tá fechado. Eu vi. Eu acho que ele estava tagando a FHJ em nós. Confio mais no início mais não, mano. No primeiro eu já pulo. Nem que o coelho sobreviva. Não, se tu tá as bolinhas de boa. Esse L aqui é o nosso. Tá viajando aí. Geral pegou arma já. Já. Mano, eu não sei porquê. Toda vez que eu jogo na qualidade gráfica baixa, meu, sei lá, começa a travar, cara. Cai o FPS. Mas quando eu coloco no máximo, não trava, mano. Que porra é essa? Alguma economia de energia que tá ligada aí. Quando tá no baixo, ele entende que não precisa... Ele entende que não precisa tanta demanda de processador. Tem que desligar todas as economias de energia. Economia de energia e de bateria. É, eu vou desligar tudo depois, ó, no aplicativo, na sensação do jogo. É, eu vou desligar a sensação aqui. Vou no jogo, no dado do jogo. Vou no dado do jogo e coloco nenhuma restrição de bateria. É. Eu acho que eu tenho que comprar um cooler pro celular, mano. Tá faltando eu comprar. Olha o Bandine aí, ó. Esse Bandine aí não joga limpo, velho. Olha, o cara aqui, ó, o cara aqui. Tá marcado lá na pedra. Marca, marca. Marquei, ó. Pode ser um squad aí, tem que ter cautela. Pode ser um squad aí esperando nós. Não sei se é play ou é board, só vi um. Não sei se não é um squad, só vi um correndo. Foi aquela pedra. O Matinho é nessa direção aí, ó. Ele tá na negativa. E aquele carro lá? Não, aquele carro é de respawn, velho, bicho. Eu acho que ele já tá pra negativa. Cuidado pra ele não pegar a nossa direita aqui, ó. Caindo no lookinha. Tem um drop verde aqui na frente, bravo. Ó, pegaram esse drop, não foi a gente. Deve ter sido ele. Passa a calma, Luquinha. Tu só atira. Ó aí, ó. Passa a calma, cara. Morreu. Capa, morreu de capa aí, ó. Red shot. Cuidado, bravo. Passa a calma aqui de viado. Boa. Ó, o que que eu digo? Eu só consigo morrer assim, os caras só me matam assim. Pode ser shot. Luquinha, abre a calma aí, Luquinha. Não tá te ouvindo, não. Tô falando. Ah, agora a gente falou, a gente ouviu. Eu não tava ouvindo você, não. Vocês ouviram o Luquinha antes aí? Eu não ouvi, não. Eu também escutei a arma! Ele falou alguma coisa... Snipe, snipe, snipe! É a bola! Meta a bola! Eu não derrubo ele, o que eu disse! Só embaixo na pedra! O drone é bom pra caramba! Eu não gosto de drone não! Você não gosta? O drone é foda! Não, o drone é chato quando pega! Não, o drone quando pega é um desgraçado! É da raiva do drone! Parece que mexeram no drone! Tá mais apelão agora! O drone é apelão pra caramba! Tem que ter drone na squad! Tá impossível agora sair do drone! Impossível! A cebolinha não gostou do drone, hein! Vocês vão ver daqui a pouco! Fica agrupado, mano! Tem o tal de cebol... Esse cara aí é hack, mano! Tá levando já! Ele é hack, esse cara! Tô falando! Eu trombei ele já! Ah, mano, tá travando, cara! Que porra! Que merda! Se vocês verem alguma coisa, vocês dizem aí! Vocês marcam! A gente atira junto! Mano, eu acho que eu vi um cara pra direita, hein! A gente vai atravessando a encaixa de vozinha aqui também! Não! Costa! Ó, atiro pra cima aqui, ó! Costa! E eu nem muito! O drone pegou! Drone! 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 Olha lá, ó! Drone feliz! Mataram o bravo! Vocês ruxaram, Luin! Tô no cover! Eu cheio no meu carro, dei um bem ruim! O cara tá vindo em mim! O cara tá vindo em mim! Dá cover! Dei, Louquinha! Tô salvando! Bora, bora! Tô salvando! Calma aí! Calma aí! Se mexeu! Tô salvando! Dá a curva! Dá a curva! Mete bala aí de todos os lados! Voltei! 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 Tá gritando aí! Caramba! De novo! Olha lá o Bandini! Ó, ó, ó! Granada teleguiada! Ó! Granada teleguiada! Ó o Bandini aí, ó! É hack esse cara aí, véi! Tá na direita! Tá na direita! Correu! É hack esse cara aí! Falei, mano! Vamos recuar! Vamos recuar! Vamos recuar! Nossa! O cara é muito filho da puta, véi! Tá na direita de vocês! Tá na direita aí, ó! 122, 105 ali, ó! Ele me matou e recuou! Esse Bandini é hack, mano! Não vi o cara ainda! É granada teleguiada do cara! Caralho! Ele tá de aimboot, né mano! Tá de wall e aimboot! Ele tá com a granada! Olha lá! Ele aí, ó! Não é ele! Não é ele! Jacare e abóbora! Puta! O cara tem sorte ainda! O drone gasta o drone no boot, véi! No, no, no... O que que esse bicho tá fazendo aí também, né, meu? Oh! É! Oh! Vem pra atrapalhar só, mano! Ó! Tem cara de cima pra cima, hein! Jogaram... Jogaram o... Jogaram o cás de novo! Viu? Esse Bandini é hack! Ele sabe onde vocês estão! Eu tenho uma placa aqui de 200, ó! Tá ruxando! Eita porra! Tá ruxando! Tá ruxando! Tudo da esquerda! Tudo da esquerda! Vem mais em cima, hein! Pega, louquinho! Boa! Eita porra! Pega a cover! Pega a cover! Pega a cover! Esse Bandini, ó! É o Bandini! Certeza! O cara é... Ruxa! 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 Ruxa nessa pedra! Ruxa nessa pedra aqui da frente! Olha a placa, Luquinha! Calma, o Luquinha tá rodando placa! Tô tacando trap! Não vai com tudo! Calma aí! Mete trap e fica, Santi! Calma! Segura! O Luquinha tá chegando! Espera o Luquinha! Esse cara é hack, mano! Taquei trap! Ele vai, espelho! Ele vai! Segura! Agrupa! Agrupa e faz o tiro BRB, mano! Agrupa! Snipe! Snipe! Cuidado que ele é ta... Olha lá na direita, Luquinha! Pega! Boa, Luquinha! Tomei! 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 Temos posição! Temos posição! Ele matou! Ele tá aqui na minha reta aqui, ó! Tá na minha reta, cara! Peguei! Peguei! Peguei um! Vai sobrar você e o Bandini! Vai sobrar vocês e o Bandini! Eu falei? Ele tá de wow! Ele tá só se escondendo! Só que ele sabe que não cês tão, cara! Fiquem agrupados! Esse cara... Vai salvar lá! Atrás da pedra! Vai salvar! É vocês! Vai! Ruxa! É vocês contra esse cara só! Beleza! Beleza! Ruxa! Ruxa! Sobe só sobre o Tron se tiver! Boa! E o Tron! Boa! Boa! Fala! 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 Fala no loot dele! Fala no loot dele lá! Sobe no loot desse cara e fala aí! Cadê o Bandini? HACK! HACK! Valeu, Bandini! HACK! E morre ainda! Esse Bandini é HACK, velho! Você não viu as granatas ali guiadas dele? Ah! O lagado não vai entrar, ó! O lagado não vai entrar, ó! Boa! Boa! Boa!